Música Toda vez que uma empresa me chama pra fazer um merchan aqui no canal, eu fico feliz, né? Não vou mentir, obviamente eu fico feliz, eu vivo disso. Mas cara, tem umas empresas que quando me chamam eu falo, nossa vai ser muito fácil falar desse produto porque realmente é um produto maravilhoso. É a prova de qualquer crítica eu acho. É o caso da Tensei, é uma empresa de farroupilha no Rio Grande do Sul que já está presente em 850 pontos de venda aí pelo Brasil. Então provavelmente você já viu uma caixinha de hambúrguer dessa em algum lugar. Se não viu, preste atenção porque realmente vale a pena. É uma empresa que ela tem diversas características positivas e aí quando foram me contando, eu fui falando, ah, tá, que mais? Aí falou outra, falou outra, falou outra, eu falei, nossa, mas não é possível uma empresa ter tantas características positivas assim. Primeiro que é uma empresa completamente vegana. É uma fábrica vegana que fica lá na Serra Gaúcha, não tem mais nada dentro da fábrica a não ser produto vegano. Além disso, é a única empresa do ramo no Brasil que está livre dos 18 alergênicos listados pela Anvisa, ou seja, amendoim, soja, leite, vários alimentos que são considerados alergênicos, ou seja, que eles causam mais alergias nas pessoas. Então a Tensei está livre dos 18 alergênicos e livre também de traços desses alergênicos. Eles não processam nenhum produto com soja lá dentro, por exemplo. Então a pessoa que tem alergia à soja, ela pode consumir isso aqui tranquilamente porque não passa nem perto de soja. Eu nem vou falar de leite, ovo, carne, porque realmente é uma empresa vegana, não passa nada de origem animal lá dentro. Se eu fosse você, eu notava as características positivas porque não param aqui. Eles têm um jeito de fazer os hambúrgueres, as salsichas, os empanados deles, que me surpreendeu, porque veja aqui na caixinha, a maior parte do portfólio deles tem o selo orgânico. Aí você fala, Fábio do céu, deve ser uma fortuna isso aí. E não é, cara. É livre de alergênicos, é vegano, mas eles têm uma preocupação lá na empresa de fazer essa caixinha de hambúrguer chegar no mínimo pelo mesmo preço do outro hambúrguer que você está acostumado a comprar. Tá, mas qual é a mágica? Como eles fazem isso? Aí é que está a grande sacada. Eles têm um esquema de upcycling, que é um termo usado para falar reaproveitamento. O que é isso? Eles usam, em muitos produtos, alimentos que estão fora do padrão para estar na gôndola do supermercado. E não me entenda mal, não estou falando resto ou coisas do tipo. Eu estou falando, por exemplo, de uma cenoura que ela é torta, ela não é retinha, então o supermercado já não quer, porque lá na gôndola do supermercado o cliente escolhe a cenoura reta. Então as tortas vão ficando ali e aí depois, no final, ela costuma ser vendida para fazer ração animal ou então até para virar adubo. É um desperdício. São alimentos frescos, nutricionalmente iguais aos outros, equivalentes, porque uma cenoura que é torta, ela não é menos nutritiva do que uma cenoura que não é torta, obviamente. Então o fato de um produto ser um pouco feio para o supermercado faz com que os produtores percam muito dinheiro. Então empresas como a Tensei, elas estão ajudando inclusive o pequeno agricultor lá do Rio Grande do Sul, que já separa esses alimentos, uma cenoura torta, uma berinjela que não ficou tão bonita, ele separa tudo isso. Aí a Tensei vai lá, compra, ela faz um processamento mínimo, eu já vou explicar isso e aí transforma então esses produtos orgânicos, nutritivos, só que feios, em hambúrgueres, em salsichas ou então em empanados, que lembram nuggets. Eu achei isso sensacional porque resolve vários problemas. O problema do desperdício ajuda nisso, o problema do preço final também, então chega para você na sua casa com um preço menor e você vai estar comendo um alimento orgânico super saudável. Lembra que eu falei que é minimamente processado, então apesar de ser hambúrguer, não é um ultra processado. Eles nem tem a intenção de fazer hambúrgueres ou salsichas que sejam idênticos às de origem animal. Você que me acompanha aqui, você sabe que eu gosto também desses produtos que são idênticos aos de origem animal, eu acho que é uma linha que deve existir, enfim, eu apoio também, só que no caso da Tensei aqui, eles atendem um público mais amplo, que é aquela pessoa que fala, ah, eu não gosto quando parece muito com carne, por exemplo. Então, eles têm uma linha que é super saudável, atrativa no sabor também, tanto que em casa, normalmente, quando eu recebo os produtos, eu testo um ou dois. Nesse caso aqui, eu testei todos e você já vai ver neste vídeo aqui o que eu fiz lá na minha casa. Eu preparei todos eles porque eu preparei um e falei, nossa, gostoso, vamos ver como é que é esse outro aqui. Então, realmente, essa é uma empresa que eu gostei demais e eles estão agora numa rodada de investimento onde qualquer pessoa pode ser investidor da Tensei a partir de mil reais. Eles estão lá na Vegan Business, que é uma plataforma super confiável da qual eu já falei aqui, que ela faz esse tipo de trâmite. Ela une pessoas que querem investir em negócios veganos a negócios veganos. Então, eles estão fazendo este apoio à Tensei e tem essa plataforma onde você é todo digital, você não precisa sair da sua casa, obviamente, porque quem precisa sair de casa hoje em dia? E aí você vai lá e faz o aporte pela plataforma. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde a Vegan Business explica num webinar tudo o que pode envolver um investimento desse. Se você pode ganhar dinheiro com isso, e pode, logicamente, quais são os riscos. Tem riscos também, claro. Tudo o que você precisa saber antes de fazer um investimento e eu acho que a Tensei é uma ótima pedida, porque eles têm uma fábrica própria já que está pronta. Esse ponto também é outra característica positiva. A fábrica da Tensei já está pronta para aumentarem pelo menos cinco vezes a produção atual. Então, é questão deles conseguirem este investimento. Eles vão contratar mais pessoas de comercial, enfim, mais funcionários e eles vão jogar esses produtos aqui com essas ideias maravilhosas e sabores maravilhosos também para o Brasil inteiro e talvez, quem sabe, num futuro próximo, até ainda mais baratos do que aqueles outros hambúrgueres que a gente vê por aí. E por falar em preço, eles têm esta linha aqui. Eles já têm um preço bem legal na ponta do varejo. Eles já se apresentam ao lado dos hambúrgueres veganos ali que você já conhece. Mas eles têm essa linha, uma embalagem mais simples, que é uma linha chamada Upcycling mesmo, vem escrito aqui, que é de reaproveitamento. que é um hambúrguer feito 100% de reaproveitamento. Então, aqui não tem outro ingrediente que não seja reaproveitado, o que é excelente. Então, vem aqui com um selo orgânico e este hambúrguinho aqui de 60 gramas chega no ponto de venda por R$2,00 ou R$2,50. Varia de acordo com a região do país. Mas é muito barato, cara. Dá para você fazer um sanduichinho de boa com R$2,00 e R$2,50. Então, a Tensei está também popularizando os produtos veganos. Antes de eu te mostrar esses produtos na prática lá na minha cozinha, eu gostaria de ler os ingredientes de um produto aqui, por exemplo, este aqui, burger de grão de bico com sementes. Só para você ter uma ideia do que tem nesse tipo de produto aqui da Tensei. Primeiro ingrediente, grão de bico orgânico, cenoura orgânica, farinha de arroz integral orgânica, fécula de mandioca orgânica, semente de linhaça orgânica, cebola em pó, semente de girassol, semente de gergelim, sal marinho, mix vitamínico e mineral, que tem nesse mix aí, carbonato de cálcio, pirofosfato de ferro, sulfato de zinco, monohidratado, ergocalciferol, que é a vitamina D, ácido ascórbico, que é a vitamina C e cianocobalomina, que é a vitamina B12. E tem também salsa, orégano, pimenta preta em pó e espessante goma xantana, que é um derivado do milho. Tá? Então não contém glúten. Eu achei bastante clean label, né? Como se diz assim, um rótulo limpo, né? Tem os nomes difíceis, mas é nome das vitaminas, nome dos minerais. Não é, por exemplo, um aromatizante, não sei o que lá, assim, entendeu? Não é nada desse tipo. Então achei, cara, muito bom e muito gostoso também. Olha a salsicha. Se você comer salsicha de origem animal, principalmente, dá uma lida no rótulo pra ver o que tem. Porque eu vou ler o rótulo dessa que eu fiz na minha casa, que é de feijão, girassol e funghi, né? Cogumelo funghi. Olha só os ingredientes, só pra você ter uma ideia também. Feijão fradinho, fécula de mandioca, proteína de ervilha, semente de girassol, óleo de girassol, cogumelo funghi, fécula de mandioca invertida, cebola em pó, salsa, fibra de tapioca, sal marinho, pimenta preta moída e espessante goma carragena. Essa goma carragena é alga marinha, então é um derivado de alga marinha. E também não contém glúten. Cara, nem óleo de soja eles não colocam, assim. É impressionante, assim, eu fiquei realmente de cara. É uma excelente empresa, com excelentes produtos. E agora dá uma olhada no que eu fiz na minha casa com esses produtos aqui e já já eu volto. Bom, vamos começar pela salsicha e tudo que eu vou grelhar eu coloco um fiozinho de azeite, porque eu gosto, gosto demais. Veja que as salsichas, elas vêm embaladas num plástico, tá? Mas não se assuste, é zero plástico. Na verdade, é um plástico biodegradável. Inclusive, este plástico que vem nos produtos da Tensei, você pode descartar no lixo orgânico, porque ele é compostável. Olha que legal isso. E aí você vai brincando com a salsicha ali, olha a quinta série, não vai levar isso ao pé da letra. Você vai brincando ali e taca ali azeite, porque fica mais gostoso quando você coloca azeite. É lógico que você não precisa necessariamente colocar, mas eu gosto de colocar, então eu gosto da salsicha ali bem azeitada. Olha a quinta série aí de novo, hein? Depois de grelhada, é só saborear. Essa salsicha tem um gostinho de cogumelo funghi ao fundo, que eu acho que fica perfeita. Tanto que eu já fiz uma receita muito famosa aqui no canal, que tinha cogumelo funghi, porque eu acho que combina com salsicha, linguiça e tal. Achei que ficou muito boa. Parabéns Tensei. Se colocar um limãozinho assim na hora, salivou aí? Eu salivei aqui de novo vendo o vídeo, então acho que você salivou. Olha, muito boa mesmo, tá? De parabéns. Este produto eu achei sensacional. É um lanche pronto, só que vegano e saudável. A gente sabe que tem um lanchinho desse pronto aí, de uma marca famosa, né? E é vegano também, mas ele não é saudável, né? Não tem como falar que é saudável. Este é um lanche pronto pra dois minutos de micro-ondas, você ter um lanche ali pra comer. E é saudável também. Então é o melhor de todos os mundos, né? Só cuidado pra não queimar a mão aí, que nem eu fiz. Mas fora isso, tranquilo. Ele já vem com um papelzinho especial pra você colocar no micro-ondas. Eu não sei se você notou, eu coloquei direto no micro-ondas. Nem prato eu não coloquei, mas poderia ter colocado. E agora, a hora da verdade. Vamos experimentar pra ver se é bom ou não. É muito bom. Vou adiantar. Tô vendo o vídeo aqui com você. Antes de eu fazer essa cara aí de que gostei demais, eu já sabia que tava bom demais, porque eu lembrei aqui. Ó, estes daí são uma espécie de nuggets, assim. São deliciosos. E olha o tanto de plástico que viria se não fosse esse celofane biodegradável, né? Felizmente, né? Mas ele serve pra você separar ali. De repente, você quer fazer só dois, né? Tem uma criança em casa, que não é o meu caso. Você quer fazer dois pra ver se a criança gosta e depois guarda o resto, tudo separadinho, tudo organizado. Então, até nisso eles pensaram. Já que o plástico é compostável, dá pra usar mais. Não tem problema nenhum. Tá? E aí? A hora da verdade. Crocância por fora e umidade por dentro. É tudo isso que a gente espera de um nugget, né? Ele tem gosto de nugget saudável, caseiro. É delicioso. Agora, aquele hamburguinho mais baratinho. Dois ou dois e cinquenta no ponto de venda. Rapidinho, porque é baratinho. Delicioso. Eu não sei se era pra eu achar isso, mas este outro de grão de bico que eu experimentei e os outros que eu fiz aí no vídeo, eu achei tão bons quanto aquele mais baratinho. É que o baratinho é pequeno. Ele tem sessenta gramas só. E estes outros aí, este que você tá vendo agora, ele é mais parrudão, né? Pra você fazer um lanche mais caprichadão. Então, por isso ele é um pouco mais caro. Ou menos barato, digamos assim. Mas é tão bom quanto aquele que é mais barato, tá? Achei muito legal um hambúrguer de dois, dois e cinquenta ser saboroso assim. E este, claro, é tão saboroso quanto, só que é mais grandão, né? Eu achei também a liga dele melhor. Veja que ele fica no garfo de uma forma ali que ele não cai fácil, não. Eu até achei que ele ia desmanchar um pouco, mas não desmanchou. Fiz com facilidade e não tive dificuldade nenhuma. Eu experimentei também este de cenoura com quinoa. E olha, cá entre nós aqui, é meu favorito, hein? Delicioso, assim. Tem o dulçor da cenoura, né? Contrastando ali com o salgado, com os temperos. Eu achei muito bom. E mais uma vez, olha só que textura maravilhosa. Eu não fiz nada nesse hambúrguer a não ser grelhar num fio de azeite. E ele ficou maravilhoso desse jeito que você tá vendo aí. Será que é bom? É muito bom. É muito bom mesmo. E eu gostei tanto que eu resolvi pegar pra fazer um sanduichinho de última hora ali. Não tava programado. Abri a geladeira e fui pegando coisa. Tá aqui alface, tá aqui mais alface. Tá aqui também este tomatinho cereja. E tá aqui ali umas folhinhas de manjericão fresco, que é o que eu achei ali. Cara, ficou de cair o queixo esse sanduíche, porque o hambúrguer já é muito bom. Um pãozinho francês ali, bem honesto também, né? Confira na sua padaria se ele é vegano. Delicioso, um lanchinho que na verdade foi o meu almoço no dia da gravação deste vídeo, né? Eu não comi mais comida porque eu experimentei tanta coisa gostosa e saudável ali e eu fiquei satisfeito. São produtos que satisfazem, que são bons e são deliciosos e saudáveis. Viu aí que cara, boa? E eu posso te dizer que não é só a cara não, tá? É tudo muito gostoso, assim. É sabor de feito em casa mesmo. É do jeito que eu faria se eu tivesse todos os temperos que eles têm à mão aqui. Normalmente quando eu faço hambúrguer eu faço um pouquinho menos temperado até. Cara, é sabor, é saúde, é preço. É tensei, cara. É muito legal essa empresa. Eu achei bem legal de verdade mesmo. Não é porque é uma propaganda, não. Eu falaria isso também, né, sabendo das características, eu falaria isso num vídeo normalmente aqui. E quem me conhece pessoalmente, não querendo cair naquela, ah, é quem me conhece. Mas realmente, quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto quando surgem produtos assim. Veganos, acessíveis e espero que se tornem acessíveis no sentido de ter em todo lugar o mais rápido possível. Então gostei muito. Parabéns ao pessoal da Tensei. Eu acho que vocês estão com o caminho aberto aí pra fazer muito sucesso pelo Brasil. E se você tem um empório, uma loja que tem produtos veganos resfriados, ou mesmo que não seja só produto vegano, cara, coloque isso aqui no seu freezer que eu acho que as pessoas vão gostar. Especialmente se você contar pra elas o que a empresa faz pra produzir esses produtos aqui. Então é isso. Curta se você gosta do trabalho aqui do canal. Inscreva-se também. E em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.